Headset, teclado e mouse gamer custo-benefício de alta qualidade e preço baixo de verdade é na OneGamer Acesse o link da descrição e aproveite OneGamer.com.br E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte, manos, hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns games que é um momento que são bem sacanas Porque eles deletam seu save, cara, isso mesmo, isso não é um bug, tá? Não vou falar de jogos que, pô, esse jogo pode bugar e o seu save ser deletado Não, nada disso, são jogos que deletam propositalmente seu save por algum motivo E às vezes até te avisam disso, tá ligado? Falando, ó, se você não parar de fazer isso aí, eu vou deletar seu save Vamos falar desses jogos aqui hoje então Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias Ativa o sininho pra receber as notificações E é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar Sem mais delongas, vamos ver então jogos que, sem dó nem piedade, deletam o seu jogo salvo Fique esperto, tenha 12 memory card e 8 HD de 1TB pra não perder o save, beleza? Mas parte pro vídeo Um dos maiores clássicos do mundo dos videogames, com certeza, é Banjo-Kazooie Um dos principais jogos de plataforma do Nintendo 64, lado a lado ali com o Super Mario 64, né? Mas que foi um dos grandes, maiores sucessos da Rare Que também fez outros jogos incríveis e que realmente marcou uma geração de jogadores Você aí muito provavelmente tem nostalgia com Banjo-Kazooie É um jogo divertido, bonitinho e que não é punitivo, tá ligado? É um jogo que te deixa brincar numa boa, se divertir Não tem nada nele que seja extremamente difícil, complicado Ou que te faça se sentir mal ou frustrado Porém, meu querido, se você, de repente, quiser trapacear demais nesse jogo Ou seja, ficar jogando Banjo-Kazooie com um monte de código Saiba que isso pode acarretar em uma consequência um tanto triste Porque se você fica usando códigos demais em Banjo-Kazooie A Grunt, que é a bruxa do jogo, a vilã Ela vai avisar a você que se você continuar usando códigos demais Ela vai simplesmente deletar o seu save Mas ela não deleta de uma vez, ela primeiro te avisa Se você continuar usando, eu vou ter que apagar o seu save Fique esperto E se por ventura ou por simplesmente teimosia Você não der atenção à bruxa do jogo Ela vai, sim, deletar o seu save Te mandar pra tela inicial E aí você vai ter que começar Banjo-Kazooie do zero, mano Um código ou outro, beleza Dá pra você brincar Agora você querer brincar com todos os códigos e trapacear o jogo por completo Ao mesmo tempo? Não, né, mano? Aí a Rare falou, não, vamos fazer a bruxinha Deletar o save da galera Pra eles aprenderem que a gente joga de forma legítima Que é fair play no rolê Mas e você aí, cara? Já chegou a ter o seu save deletado pela Grunt no Banjo-Kazooie? Você ficou botando o código a um louco? Você tentou desafiar a autoridade dela pra fazer isso? E acabou tendo o seu save deletado? Comenta aí, tá certo? Agora falando de um outro jogo que não é tão boozinho com um jogador como o Banjo-Kazooie É, né, um jogo um pouco mais hardcore e punitivo Nós temos Hollow Knight Um dos melhores jogos indies de todos os tempos Que é simplesmente sensacional Feito por apenas três pessoas E que se tornou um clássico instantâneo Quando foi lançado em 2017 Hollow Knight realmente foi um marco no mundo dos videogames Um jogo com uma arte incrível em 2D Com estilo Metroidvania, né? Você poderia explorar os cenários e enfrentar inimigos e chefões diferentes E com um combate bem desafiador Só que, pra quem já não achava o jogo padrão desafiador o suficiente Tem um novo modo no jogo chamado modo Steel Soul Que é um modo que além de ser extremamente mais difícil do que o comum Ele também te pune se você simplesmente morrer Sim, você tem que zerar o game sem morrer Porque se você morrer O que o game faz? Ele simplesmente deleta o seu save inteiro Deleta todo o seu progresso Já não basta Só a campanha normal do Hollow Knight ser um tanto difícil O modo Steel Soul já é o triplo de difícil E ainda conta com permadeath Se você morrer Acaba sendo um só volta do começo Como ele apaga esses teus saves e ainda te humilha Por isso que eu botei nessa lista Porque além dele apagar teu save Ele ainda coloca No onde seria o seu save, né? No seu file ali Ele coloca escrito Defeated Ou seja Derrotado Que seria o nome do seu save, né? Ele na verdade bota lá que você foi derrotado, cara Ele te humilha ainda por cima Então já sabe Respeite Hollow Knight E só jogue o modo Steel Soul Se você tem certeza absoluta Que você não vai morrer Pra não ter o seu save deletado E nem ser humilhado Escrito ali derrotado Na onde seria o seu save Tenso Voltando a falar de jogos mais antigos Clássicos pra caramba Um deles com certeza Earthbound do Super Nintendo Um dos RPGs mais diferentes E únicos já feitos até hoje Tanto pela sua temática Quanto pela maneira de jogá-lo E sabendo Que o seu jogo É extremamente Único E querendo evitar A pirataria Os desenvolvedores Decidiram pegar uma peça Em quem decidisse Piratear o jogo Se você de repente Jogasse o Earthbound Na versão pirata Você ia inicialmente Perceber Que o jogo tem Muitos inimigos Pela frente Porque nessa versão pirata Eles colocaram mais inimigos Do que o normal Tá ligado? Só pra te dificultar E complicar o seu progresso Mas se você é um cara Hardcore E mesmo assim Consegue passar Pelos desafios do jogo Mesmo tendo mais inimigos Que o normal E sendo mais difícil Que o normal Se você de repente Consegue chegar No chefão final Que é o Gaius Lá do jogo O que que acontece? Bom Na versão pirata O Earthbound Antes de enfrentar ele O jogo Deleta O seu save Cara Quando você pensa Que finalmente Vai zerar Que finalmente Enfrentou todos os desafios Que demorou mais Do que deveria Já que Você tá jogando Uma versão mais difícil Do jogo Que é a versão pirata Só porque você tá jogando Essa versão Os desenvolvedores Falaram assim Ah é? Você acha que você vai zerar Nosso jogo De forma pirata Sem pagar direito Pra nós? Pera aí Deleta o save Bem quando ele chegar No último boss Então meu querido Não jogue Earthbound Versão pirata dele Se você quer zerar O jogo Se sua intenção É zerar Eu acho que é Essa intenção De todo mundo Jogue a versão original Porque na pirata O seu save Vai ser deletado Bem quando você Chegar no chefão final E você Chegou a ser pego No pulo do gato Aí no Earthbound Chegou a jogar A versão pirata E ter seu save Deletado no fim do jogo Comenta aí Tá certo? E pra finalizar Nós temos um jogo Um tanto diferente Que é o mais recente Dessa lista Lançada em 2018 Porém com um estilo retrô Que é o jogo Zero Ranger Um jogo de navinha De você atirar Freneticamente Tudo que vem A sua frente Tá ligado? Jogo bem estilo Raizão mesmo Dos videogames Mas que tem umas pegadas Diferentes Umas escolhas A se fazer na história E tudo mais E que até as vezes Quebra um pouco A quarta parede E o jogo Ele é meio sacana Com o seu save Bem no finalzinho dele Porque o último chefão Pra você enfrentar E realmente derrotar ele Você precisa voltar No tempo Tá ligado? Precisa fazer um rolê Você precisa voltar No tempo Antes de enfrentar O último chefe Pra realmente conseguir Derrotá-lo Só que aí o jogo Te avisa Que mano Pra você voltar No tempo Você tem uma única chance Cara Você não pode morrer Então o que o jogo faz Inicialmente? Ele tira todos Os seus continuous Sabe? Você tem várias vidas Continuous Ele tira todos Ou seja Você só tem uma chance E se você E se você Tá ligado? Então tome cuidado Quando for zero Zero Ranger Pra não perder Essa última chance E acabar Deu seu save Deletado Bom mano Então é isso Esses são alguns jogos Que deletam O seu save Pra valer E por vários motivos Diferentes Cara Você já jogou Esses games aqui Em qual deles Você já teve O seu save Deletado E tem algum outro game Que também faz isso Que poderia estar nessa lista Comente Aproveita Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E vejo vocês No próximo vídeo Muito obrigado Um grande abraço E aqui No Cidão do Game Falou